Alô galera, aqui quem fala é a Didi Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babandos. E bora falar de Josiane Vidal, que voltou a postar coisas lá no seu Instagram e parece que ela não está bem, hein? A recuperação dela parece que não está boa. Ela deixou isto aqui. Cuidando ainda do seu machucado da cirurgia, ela coloca a luta atrás de batalha. Pra quem não sabe, Josiane Vidal teve uma complicação muito grande em uma cirurgia simples de vesícula, gente. A gente sabe que toda cirurgia tem um risco, mas de vesícula é uma das mais tranquilas que os médicos falam, né? Mas ela preocupou os médicos, ficou quatro horas na sala de cirurgia, perdeu muito sangue, teve que ir para a UTI e ainda tomou duas bolsas de sangue, gente. Ela disse que os médicos ficaram bem assustados com o que aconteceu com a Josiane. Eu lembro que a Josiane disse que tem vontade de fazer cirurgia plástica, gente. Mas será que o corpo dela aguentaria? Seria bom ela repensar sobre isso, que com uma cirurgia de vesícula já quase dá muito ruim, mas que é da corpo, reage diferente, né? E a Josiane teve medo que o pior acontecesse com ela, né, gente? Deus me livre. Pois é. Então, depois do luto, ela ainda está enfrentando a recuperação que a Josiane disse que o médico deu um longo prazo para ela se recuperar, que ela apareceu. Da última vez que apareceu, gente, ela não estava bem não. Pálida, sem sangue, ela não estava nem conseguindo falar direito, coitada. E ainda veio esse baque, né, que ela tinha acabado de sair da UTI e a sobrinha dela estava entrando na UTI, gente. Que triste, que triste. E o resto, a gente já sabe, infelizmente, o que aconteceu, né? Que a Josiane tem uma boa recuperação, que parece que tudo para ela se torna mais difícil. E ela já passou um bocado também quando o filho dela nasceu, né? O último filho dela. Que ela passou muito, muito mal. E ficou internada também. Poucos dias, mas ficou. E depois disso, né, que ela postou no Instagram, ela postou isso aqui também. Bom dia. A gente é tão privilegiado por ter uma casa, por ter uma cama para descansar, por ter um alimento para sustentar, por ter com quem contar quando o coração aperta, por ter uma família que nos ama e, principalmente, por acordarmos com saúde, que possamos agradecer mais e reclamar menos. E, independente de qualquer coisa, seja grato. Pois é, depois dos últimos acontecimentos, é momento de reflexão, né, gente? Então é isso, titioquinhas. Esse foi os stories que Josiane Vidal postou no seu Instagram. Aos poucos, ela está voltando. Que todos fiquem bem. Então é isso, titioquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostando. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo na Opa, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.